Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre conhecimentos gerais. Número 86, Especial, Brasil. Serão 30 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Qual é a capital do estado de Alagoas? Resposta correta. Alternativa. B. Maceió. Maceió, capital do estado, é a cidade mais populosa de Alagoas. Em qual região do Brasil está localizado o Pantanal? A. Centro-Oeste. B. Nordeste. C. Sudeste. D. Norte. Resposta correta. Alternativa. A. Centro-Oeste. O Pantanal é um bioma que ocupa parte da região centro-oeste do Brasil, no centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, próxima às fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Qual dos seguintes pintores é brasileiro? A. Pablo Picasso. B. Salvador Dali. C. Cândido Portinari. D. Francisco de Goa. Resposta correta. Alternativa. C. Cândido Portinari. Portinari é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional. Qual dos seguintes personagens faz parte do folclore brasileiro? A. Pé Grande. B. Elfos. C. Fênix. D. Sassipeirirê. Resposta correta. Alternativa. D. Sassipeirirê. Sassipeirê é um dos símbolos mais famosos do folclore brasileiro. É um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Qual o nome do poeta brasileiro considerado poeta dos escravos? A. Castro Alves. B. Manuel Bandeira. C. Mário Quintana. D. Machado de Assis. Resposta correta. Alternativa. A. Castro Alves. Castro Alves, ou Antônio Frederico Castro Alves, é um poeta romântico do século XIX. É conhecido como o poeta dos escravos, em função de suas poesias de cunho abolicionista. Qual cidade brasileira foi o local da primeira invasão holandesa? A. Rio de Janeiro. B. São Paulo. C. Salvador. D. Recife. Resposta correta. Alternativa. C. Salvador. O primeiro ataque holandês, deu-se contra a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, em 1604. Em qual das seguintes cidades é realizada a Corrida de Reis? A. São Paulo. B. Rio de Janeiro. C. Curitiba. D. Cuiabá. Resposta correta. Alternativa. D. Cuiabá. A Corrida de Reis é uma corrida de rua que acontece nas cidades de Cuiabá, e, Vares é grande no estado de Mato Grosso. Capixaba é quem nasce em qual estado brasileiro? A. Espírito Santo. B. Rio Grande do Norte. C. Mato Grosso do Sul. D. Santa Catarina. Resposta correta. Alternativa. A. Espírito Santo. Quem nasce no Espírito Santo é chamado de Capixaba. O desempenho agrícola é que originou o nome Capixaba, que na língua tupi significa terra boa para lavoura. Não fez parte do grupo humorístico Os Trapalhões. A. Renato Aragão. B. Tom Cavalcante. C. Mussum. D. Zacarias. Resposta correta. Alternativa. B. Tom Cavalcante. Os Trapalhões foi um grupo de comédia brasileiro. O quarteto era formado por Renato Aragão, intérprete do cearense Didi Mocó, Dedere, o galã da periferia, Mussum, o malandro do morro, e, Zacarias, o mineirinho ingênuo. Qual a cidade mais populosa da região sul do Brasil? A. Porto Alegre. B. Florianópolis. C. Curitiba. D. Joinville. Resposta correta. Alternativa. C. Curitiba. Segundo dados de 2020, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Curitiba, Paraná, é a cidade mais populosa da região sul do Brasil, com 1.948.626 habitantes. Jabá com gerimum é um prato típico da culinária de qual região do Brasil? A. Sul. B. Norte. C. Sudeste. D. Nordeste. Resposta correta. Alternativa. D. Nordeste. Jabá com gerimum é uma receita tradicional na culinária nordestina e é feito com carne seca e abóbora. Pode ser servido também acompanhado de farofa de cuscuz de milho. Qual é o maior mamífero do Brasil? A. Anta. B. Onça-pintada. C. Capivara. D. Lobo-guará. Resposta correta. Alternativa. A. Anta. A Anta é o maior mamífero terrestre nativo do Brasil. Qual a maior festa popular brasileira? A. Festa junina. B. Carnaval. C. Oktoberfest. D. Bumba-meu-boi. Resposta correta. Alternativa. B. Carnaval. O Carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil. No Brasil, em qual data comemora-se o dia da bandeira? A. 22 de abril. B. 7 de setembro. C. 15 de outubro. D. 19 de novembro. Resposta correta. Alternativa. D. 19 de novembro. O dia da bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República. Quantas vezes Ayrton Senna foi campeão de Fórmula 1? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Resposta correta. Alternativa. C. 3. Ayrton Senna da Silva foi um piloto de Fórmula 1, empresário e filantropo brasileiro. Senna foi campeão da categoria de piloto três vezes, em 1988, 1990 e 1991. Em qual estado está localizada a Chapada dos Veadeiros? A. Goiás. B. Mato Grosso. C. Minas Gerais. D. Tocantins. Resposta correta. Alternativa. A. Goiás. A Chapada dos Veadeiros está localizada no noroeste do estado de Goiás, distante 230 quilômetros de Brasília. Qual o verdadeiro nome do apresentador de televisão Silvio Santos? A. Roberto Marinho. B. Cenoura Abravanel. C. Silvio Abravanel. D. Carlos Massa. Resposta correta. Alternativa. B. Cenoura Abravanel. Silvio Santos é apresentador de TV, empresário e dono do grupo Silvio Santos. Nascido no dia 12 de dezembro de 1930, na Lapa, Rio de Janeiro, seu nome verdadeiro é Cenoura Abravanel. Qual dos seguintes estados não faz divisa com Maranhão? A. Piauí. B. Tocantins. C. Pará. D. Amapá. Resposta correta. Alternativa. D. Amapá. O Maranhão a leste faz divisa com o estado do Piauí, ao sul e sudoeste com o estado de Tocantins e ao oeste com o estado do Pará. Qual o ponto mais alto do Brasil? A. Pico da Neblina. B. Pico da Bandeira. C. Pico Paraná. D. Monte Roraima. Resposta correta. Alternativa. A. Pico da Neblina. O Pico da Neblina, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto mais alto do Brasil com 2.995,30 metros de altitude. Quantos anos de idade Pelé tinha quando ganhou sua primeira Copa do Mundo de Futebol? A. 15 anos. B. 20 anos. C. 19 anos. D. 17 anos. Resposta correta. Alternativa. D. 17 anos. Pelé venceu a sua primeira Copa do Mundo aos 17 anos, na edição de 1958 na Suécia. Qual é a fruta mais produzida no Brasil? A. Banana. B. Laranja. C. Uva. D. Abacaxi. Resposta correta. Alternativa. B. Laranja. A produção de laranja totalizou 17 milhões de toneladas produzidas em 2022, liderando o setor frutífero conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Qual das seguintes cidades já foi capital do Brasil? A. São Paulo. B. Manaus. C. Curitiba. D. Porto Alegre. O Brasil já teve outras três capitais. Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba. Fato pouco conhecido é que a cidade de Curitiba foi nomeada a capital do Brasil por três dias, de 24 a 26 de março de 1969. Qual das seguintes bebidas é tipicamente brasileira? A. Vodka. B. Rum. C. Tequila. D. Cachaça. Resposta correta. Alternativa. D. Cachaça. Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil. Não é um personagem do sítio do pica-pau amarelo. A. Chico Bento. B. Emília. C. Pedrinho. D. Narizinho. Resposta correta. Alternativa. A. Chico Bento. Chico Bento é o personagem principal da turma do Chico Bento, criada pelo cartunista brasileiro Maurício de Souza. A usina hidrelétrica Itaipu localiza-se na fronteira entre quais países? A. Brasil e Argentina. B. Brasil e Equador. C. Brasil e Uruguai. D. Brasil e Paraguai. Resposta correta. Alternativa. D. Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica Itaicube Nacional está localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Qual das seguintes danças é típica do estado de Mato Grosso? A. Funk. B. Rasqueado. C. Forró. D. Frevo. Resposta correta. Alternativa. B. Rasqueado. Nascido da convivência entre negros, índios e brancos, o rasqueado é hoje o ritmo folclórico símbolo de Mato Grosso. Porto Velho é capital de qual estado brasileiro? A. Rondônia. B. Acre. C. Roraima. D. Amapá. Resposta correta. Alternativa. A. Rondônia. Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, localizado na região norte do Brasil. Qual animal da fauna brasileira está estampado no verso da nota de R$ 20,00? A. Beija-flor. B. Lobo-guará. C. Tartaruga-marinha. D. Mico-leão-dourado. Resposta correta. Alternativa. D. Mico-leão-dourado. O animal da cédula de R$ 20,00 é mico-leão-dourado, animal ameaçado de extinção. Entre os seguintes estados, qual é menor em extensão territorial? A. Paraíba. B. Alagoas. C. Sergipe. D. Piauí. Resposta correta. Alternativa. C. Sergipe. Localizado na região nordeste, Sergipe é o menor estado do país, com uma área de 22.050 km², 0,26% do território nacional. Quantos estados compõem a região sudeste do Brasil? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Resposta correta. Alternativa. A. 4. A região sudeste é composta por quatro estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.